E aí, como é que é? Vieram me perguntar por que que eu fico me fazendo de retardado nos seus vídeos. Falei, é porque eu sou um retardado. Você não se faz retardado, você é retardado. Aí falaram, por que que você não faz isso nos seus vídeos? Falei, mas eu faço. Só que é mais moderado, né? Moderado. É só porque quando você tá com outros machos, você não consegue se segurar. Você não vai entrar aqui não, cara. Eu consegui achar minha casa, tô indo salvar. Meu Deus, para de jogar Minecraft. Não entrou na Ordem ainda, puta que pariu. Calma, entrei na minha casa, pronto. Já não chega que o Soulfly não vem? O Soulfly vai deixar de gravar pra ver jogo, cara. Ele que se lasca, ele vai ficar sem gravar também por um mês, ele vai vir só. Calma aí, deixa eu lembrar aqui como é que é a minha senha. Puta que pariu. E aí, galera, Conrado falando. E eu tô aqui hoje só com o Apey e com o Ragnatta, porque o Soulfly resolveu assistir a final do Campeonato Brasileiro? Copa do Brasil. Copa do Brasil? Dá na mesma. E pra você ver como eu assisto muito o futebol. Então, eu entendo muito de futebol, eu sei muito. Você tá jogando quem? O Corinthians e... O Corinthians. Isso, Corinthians e o Boca Juniors, isso. Olha. Deixa eu ficar grato. Eu ia falar merda. Depois da merda, o que ele falou? Eu tô falando, mas tava mudo o microfone. Que merda. O que foi a última coisa que eu falei? Falou que é o jogo do Corinthians e ficou mudo. Não, eu falei aqui que eu sabia que, na verdade, é o Curitiba e Palmeiras. E que amanhã, quando forem assistir, já vão ter visto quem ganhou. E tá zoando quem perdeu. É, provavelmente. Aquela coisa linda, né? Os comentários vão virar um show de futebol. Maravilha. Vamos? Vamos, vamos. Só nós três no Silver. Vai ser tão medo. Vai ser tão medo. Calma aí, hein? Ah, não. Esquece. Ragnata tá com a gente. Esqueci. É. Olha, e pra quem falou pra eu usar Carnifex? Eu não tenho Carnifex. Se você me der um, eu uso. Hoje tá mal. Ele já falou que entrou. Uh, só porque eu falei que é o Reaper. Ah, pô. Eu botei essa armadura à toa? Ah, velho. Quem é a armadura que você botou? Igual do... Ah, mas é cozão mesmo, né? Beleza, então. Tive se dar mal. A gente se fodeu, a gente se fodeu. Mas deixa o substituto. A gente se fodeu. Que, você vai substituir o Sofai? É, vamos lá. Pera aí, deixa eu inventar ele, então. Pera aí. Não vai dar muito certo. Não vai dar muito certo. Ele vai te xingar depois. Headshot. Faz ponto, Ragnar. Não, não, não. Eu tô fazendo. Acabei de matar um. Não, não, não. Mas a teoria é ponte. Headshot, headshot. Do... Do átomo... Esse aqui. Eu sou o Sofai. Não, o Sofai ele tá... O Sofai... Tadinho do Sofai, ele nem tá aqui pra se defender. O Sofai é um cientista agora, né? A teoria é do átomo, tudo, né? Me enganei. Não, como é? Ele... Headshot. Headshot. Nossa, eu tô dando muito headshot. Já dei cinco aqui. Deixa eu matar, meu. Ah, ninguém mandou você vir comigo. Geralmente é você que rouba aqui o meu. É, o Conrado tá em primeiro, legal. Ah, é, é porque eu tô dando só headshot. Não, 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 não. Não. Corinthians ganhou Libertadores, Conrado tá em primeiro. E o que tá na cara que é o fim do mundo. Comprovaram a teoria do Big Bang? Mais um headshot. Tá muito bonito isso, cara. Tá muito bonito eu com a armadura de server e... Meu inimigo é o Reaper. Não, não. Não, não. Eu vou trollar, trofeiou. Nossa, tem como... Meu Deus do céu, vamos lá. Vou ajudar o Ragnar aqui pra ele não morrer. Vamos lá. Ah, eles jogaram uma granada. Foge. Tem inimigo não, né? Tá, tá aqui, ó. Tem aqui também. A cabeça. Ai, 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 filho da puta. Eu tô tão orgulhoso de mim. Cai. Não acredito nisso. Entrou um cara aí que eu chamei, hein. Matheus Biaa. Matheus Cerveja. Matheus Cerveja. Nosso membro honorário aqui por um episódio, talvez pelos próximos também, porque o SoFly não tá aqui. Talvez. Tô rindo igual o SoFly. Porra. SoFly não ri. Cai de novo, mano. SoFly não ri. Você só esqueceu desse detalhe, o SoFly não dá risada. É, é verdade. Matheus B. Conheço o Matheus B. Quem não conhece ele? A gente já jogou com ele. Uma vez. Olha lá. Matheus Biaa jogou todo mundo pra longe. Ah, é um Krogan, né? Então, deixei sozinho. Ele tá de vanguarda, Krogan ainda. OP, nada. OP, o quê? Ele nem ao... Eu tô em primeiro. Ele nem ao que eu, cara. Opa. Ah, é porque falou OP, aí parece que tava falando com o operador. Puta que pariu. Eu tô bom. Eu me esqueço que o OP atende por OP e não por Vitinho. Não. Cala a boca. Sério. Lascou, vou fazer como fizeram quando me chamaram de Baby Boys. Vão lá no seu canal ficar chamando de Vitinho. Ah, meu. Vai tomar no cu, com o Magnata, meu. Legal, obrigado. De nada, de Espanha. Não chama ele de viado que ele gosta. Vai se virar agora o filho da mãe. Feliz Aptinho. Ai, doce. Ai, ai. Tô me sentindo eu comigo, né? Tô me sentindo mal por ele agora. É, o outro tá se cagando de... Eu ainda falei cheio de dúvida. Que? Eu falei cheio de dúvida. Não sabia se era Vitinho. É, vocês me chamaram de Vitinho há alguns tempos atrás. É, por isso que eu lembrei. Droga, tremeu até... Ai! Um husk, um husk. Ai, ai, ai. Igual ia ficar no chão, não tô nem aí. Eu sou pai, filhos. Corrado, vai me salvar ou eu uso o meio de gel? Eu ia salvar o Matheus, né? Mas... Isso é o mais importante. Não, ele é mais importante que você. Ele é um Kruger. É, é verdade. É um Kruger, não um humano. Cala a boca, Vitinho. Ainda tô em primeiro? Eu não matei nada e continuo em primeiro. Ah, se tu tá em primeiro é porque tu matou alguma coisa, né? Meu, sacanagem. A gente vai ver. Nossa, vai ver depois. Ai, ai. Para de me assar. O que você vai mostrar pra ele, hein? Ah, porra, Gordo, você também... Eu não te chamei de Vitinho, porra. Ai, 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 eu vou cair. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Eu não quero usar medigil, meu Deus. É aí que tem um Marauder aqui. Eu não tenho munição. Vou correr lá no meio, ó. Ó, 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 ó. Eu não tenho granada. Granada, granada, granada. F***. Tô em primeiro agora. Só porque me chamou de Vitinho. Ô, Vitinho. Vai tomar no cu, vai. Faz assim, não. Ah, eu vou dar granada. Pelo menos o Soulfly não me chama de Vitinho, né? Ah, ele vai passar a chave. Depois que ele vê esse vídeo. Não vi nada que ele comente lá nos... Não, peraí. Comente nos comentários. Só porque vai comentar, né? Não, você tá esticando a piada. Você vai só piorar pro seu lado. Pra mim? Não, o... O... O OP. É... O Vitinho. Ah, vai tomar no cu, vai. Eu não entendo mais quando eu OP. Agora é Vitinho. Ai, puta que pariu, hein? Ai, ai. O pior que o Ragnath não tá andando nem pra zoar. A gente chama ele de viado, ele fica feliz? É, porra. Tá, eu tô vendo um Brut. Minha tela tá travando. Não pode ser viado porque ele é mulher, é verdade. Tô tendo queda de frames. Cai. Caiu? Queda de frames e queda de... Meu Deus, olha a posição que eu caí, cara. Que que é isso, velho? Outro caiu também. Ragnath, faz favor. Vou salvar o... Vou salvar o cerveja ali na frente. Meu comentário, salvei, Conrado. Tô com a perna toda aberta e eu engeelhado entre elas. Caraca, caraca, não. Não, não vi, infelizmente. Foi muito engraçado. Ah, pff. Ah, pff. Tá que pariu, hein, Conrado. Não, não, foi... Tipo, cinco minutos de glória, né? Comecei bem, comecei a ferrar tudo agora. Culpa de quem? Correio inata, né, porra. Ah, eu ia falar que era do Vitinho. Eu salvei ele. Porque sempre a culpa é sua. Ah, par de aclamar, Vitinho. Fiu. Vai tomar, mano, vai. Eita, porra. Rá, rá. Legal, barulho. Ah, agora meus amigos que assistem o vídeo vão ficar me fudendo agora. Legal, né? Ah, que... É a R, eles vão ficar te fudendo? É. Ah, fiu. Ah, eu ia tomar no... Rá, 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 rá. Conrado, maior troll do mundo. Um punch. Não, vai su... Ah, vai tomar no cu vocês dois, hein. Rá, 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 rá. Quer dizer que eles vão ficar te fudendo. Eu só fui boa. Su... Não, já falou o sofá. O... O OP vai tentar zoar. E ainda é zoado. Vai, cuida ainda bem, cheio. Não, não quero. Não gosto dela. Ela é feia. Ganhei. Como que é... Qual o nome dessa raça? Ou a Ragnata? A Sari? Ragnata. A... A minha... A minha raça é normal. 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 O mano guerreiro. Não. Que que é esse? Guerreiro! Boa! Tá jogando o que mesmo? Kingdoms of Valor? Amalur. Ah... Ah... Pera aí. Deixa eu processar. Não, ele tava jogando Minecraft. Ele esqueceu. E o que que um guerreiro tem a ver com Minecraft? Pois é, tipo, isso não justifica. Cala a boca, Vitinho. A piada do ano. Quer saber? Comentem sozinho aí, vai. Tá, tchau. Nossa, o cara ia me derrubar e eu consegui acertar um headshot na cabeça dele. Headshot na cabeça! Não! Não! Deu headshot no joelho! Eu... É headshot no joelho. Você não entendeu, cara? O Vitinho não entende essas coisas. Uhum! Porra! Eu tô em terceiro agora, não, eu não gostei disso, não. Não tô feliz, não tô contente. Ah, olha quem fala. Vai, quer me ajudar aqui? Vamos matar os carinhas, vai. Quase, eu tô em último. Cala a boca, Vitor. Que moe de Vitor, obrigado. Tinho. Vai tomar no cor, Ragnato, vai. É pra já. Eu falei que você não pode falar esse tipo de coisa pra ele. Não é de nada. Não tem como você me trollar com isso. Ele gosta. Uhum. Ana, faz o favor de todos e cata. Eu não toque. Drone. Holy fuck! Que isso? Holy fuck! Um fruit em cima de mim, é isso? Vai, vai, vai. Ai, ai, vamos lá, vamos lá. Vai. Olha, esse Mateus Beer, ele é profício, hein. Ander, ander. Ih, caiu. Não, tem, 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 tem. Ai, calma, vou cair, vou cair, vou cair, vou cair. Estão raro, mexeu daqui? Não. Não é pra levantar o Ragnata, não, hein? Já levantei, falou tarde. Eu vou cair, eu vou cair. Eu vou cair, eu vou cair. Eu tava levantando, Matheus Bir. Acabou a munição, alguém me ajuda aqui. Matheus Serra. Matheus Serra, o que você tem a ver? Serra, pá. Fica quieto, que é melhor o que eu tinha. Você ia ficar quieto, porra. Ah, você ia ficar quieto. Você tá em último. Você não faz nada. Daí. Tô salvando todo mundo, falou. Ele não tá aqui pra jogar bem, ele tá a ser palhaço. Pra ser palhaço. Verdade. Viu? Isso é um trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Nossa. Você joga bem, eu fico caindo, e ele fica fazendo piada. De quem foi fazer piada? Vitinho! Vitinho! Vitinho. 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 Ele não vai falar com você mais. Operador. Operador. Operador do Vitinho. Acho que ele te odeia. Acho que ele saiu da calma. Eu acho que não. Talvez tenha chegado alguém lá na sala dele. Na sala não, né? Na onde ele tá? 20 headshots? 20 headshots? Eu sou muito ninja, cara. Ama ninja. É não. Só assim, você também tá com a medalhinha de 20 headshots? Não tô não. Então o que você tá falando? Eles não me respondem mesmo não. Tô com... é, esquece. Tá comendo, né? Então... Corrado. Eu. Conta ainda... Conta ainda aí no seu lado aí. No meu lado? É. Tá bem aí? Não morreu ainda? Ah. Não. Só que eu não tô em segundo, nem em primeiro. Não gostei. Não gosto quando uma pessoa aqui entrou do nada. Cadê a minha frente? Ainda mais porque essa roupa de Krogan dele tá fazendo ele parecer uma barata. Que verdade. Barata, meu. Não parece pra mim. Barata. Pra mim parece. I'm not a chick again. Olha aí. 25 assist. 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 Vai checar minha cabeça e com a do Vitinho. Meu Deus! Ah, meu Deus do céu, cara. Você quer mesmo gravar tudo de uma vez, meu? Ah, não valeu. Eu tava tirando, só que acabou minha bala. Os três eu vou usar a pedra do Vitinho. Foi mal. Não. Não, não vai. As pessoas vão enjoar, você não pode esquecer que elas veem um vídeo a cada semana. Semana que vem elas não vão ver graça da mesma piada. É. Ou será que vão? Eu espero, pelo menos. Tá, mas agora a partir de cima de Vitinho, acabou. Meu Deus do céu. Ah! Oh my God! Tá aqui, pariu, hein? Olha, a gente tá indo bem até, cara. Wave 8. Hum, eu tô caindo pouco. Eu nem caí... Ah, caí sim, esquece. Ele ia falar aí, eu nem caí. Sai da frente, cara. Sai da frente, eu tô no canto. Eu matou tudo. Eu tô no segundo lugar. É, tem um Ravage bem aqui. Tô vendo, caí. Uou, 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 uou. Quem caiu? É, adivinha. Foi você, viu? Ah, maldito. Roubou meus kills. Maldito. 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 Uou, uou! F***, 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 f***. Fartido. Renda para as rias. Ai, tem parede aqui, f***. Ai, eu mando ground. Rainhato, onde é que você resgata todo mundo? Vai salvar ele lá. Corrado. Eu posso usar medigel. Vou esperar favores. Ai. cara, o Mateus Gier ta em primeiro e eu to na sua frente OP sério? OP, cê ta mal cara droga, pegaram aqui em mim eu to quase passando ele ah sim in your dreams, badafaka ah é? vamo ver então pronto droga, cê me passou not cool pô, o cara entra no meio da partida e fica melhor do que todo mundo que bom aqui ta de Vanguard e Krogan estamos sendo humilhados na nossa própria série como você se sente? eu não sinto nada, eu sou retardado eu to no mesmo lugar de sempre o Magnata deve sentir o mesmo pensamento vazio dele né ah sim, porque você sente pensamentos você não os pensa o Ragnata o Conrado ta trolando feio o Vitinho hoje e o Ragnata também calma ai Conrado, estou indo calma ai Conrado, estou indo meu nariz ta coçando mas quando eu coço ele sai sangue tem cara, tem um Ravager aqui que? Ravager não o Conrado falando que coço o nariz sai sangue mas é eu não sei o que que foi, mas é você estourou um vaso meu Deus cara, esse Husk é invencível Husk? ah é verdade Siberiano estou jogando muito puta que pariu não, você não falou o que eu to pensando mesmo falou Husk Siberiano eu não falei isso, eu falei não, você tem cérebro o suficiente pra não falar isso pra não falar? é, pra não falar ah não, ferrou tudo, caímos vai ficar ai, vai ficar ai vão pisar em mim falou, mundo cruel ah 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 Conrado porra fudeu é que esse share tem muito pouca vida Drell tem pouca vida pior que eu to sem main de gel né puta que pariu nuda seu ai 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 eu to levando tiro acabei de levantar, não me bate não mata não, mata não ah como assim? tem Banshee hein, cuidado do nada eu caí eu sei que tem Banshee alguém vai me levantar? eu vou pô, pera né eu to preso aqui com um Harvard vem logo que ta acabando meu tempo cheguei ai, esse escudo já recuperou aqui nossa que isso meu deus caí não tenho mais med gel torrado, me ajuda aqui não ah eu vou bati, eu não vi é, você viu me ajuda aqui morri ela não ta levando dano da minha arma minha barrinha ta acabando droga minha barrinha ta acabando minha barrinha ta acabando minha barrinha ta acabando tinha um Harvard tirando pela janela eu tenho med gel eu não acredito você tem med gel Conrado? tenho usa todo mundo então eu não tenho med gel porque usei tudo em gold eu vou salvar você sai Conrado já salvei ele eu não vi ae eu vi ae eu vi ai fufufufufufufufufu que é para a décima morrer se é que ele não ganha e trouxe o cara é que sim eu não fui na casa do ragnath sede quem tá cantando o rio é que é tudo sou vivão tô vivão e 10 e consegue quase em quase Quase, hein? Quase, hein? Oh, Jesus, não. Puta que pariu. Deixa que eu pego, deixa que eu pego. Nossa, tô vendo. Não, eu pego. Eu pego. Sai, sai com o Rando. Pede espaço pra correr. Não pode. Se eu apertar espaço, ele derruba. Oh, really? Você não entendeu o que eu sou dele, né? Só ia funcionar com o Ragnata mesmo, então esquece. Não, que eu também não sou idiota a esse ponto, não. Ragnata! Eu deixo você pegar o próximo OP. Tá. Ai, meu Deus. Oh, shit. Eu tô correndo. Banshee tá vindo. A gente tá ao próximo. Lá. Ok, fé meu, hein? Tem uma Banshee aqui na onde tem que entregar. Tá. That's beautiful. Corre da Banshee, corre da Banshee. O D'Abergen nenhum Brood aqui atrás de mim. Tem dois bichos aqui atrás de mim. Ah, eu estou morta-ground. Ninguém te ama Tenta! Ah não, eu caí Droga Eu disse que não ia dar Cai agora Puta merda Ah era, acabou essa partida Como é assim que a gente conseguiu dinheiro, né? É, falando a gente conseguiu dinheiro Eu tô em terceiro Droga Eu comecei tão bem a partida, cara Ai, caí de novo Ele vai morrer Mateus Ele é um Krogan Krogan não Krogan não morre Acabou, Eve Caraca esse idiota Cê sabe morrer Cê sabe morrer Cê já pegaram todos os objetivos? Já Oh, sério? Cê? Ah, então tá mais fácil Ah, jura? A gente falou que a gente conseguiu dinheiro, né? E a gente não fez o objetivo Ehehehe Ae, acabou Agora não fiquem na zona de... De saída aqui Mas tá em Silver Então, não fique Achei que era só em Gold que não podia ficar É, mas em Silver também Reaper é qualquer dificuldade Não, 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 não NAAAAAAA O que foi cobrado? A Banji me deu um hit kill Ah, não acredito Ai ai Por isso que eu comecei a gritar igual um condenado Mas tu grita igual um condenado pra tudo e todos Não Com o condenado grita Não, 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 não DROGA Agora eu tenho que ficar olhando o OP jogar aqui Cê tá de guerra Por que seus tubinhos são azuis? Por que sim Nossa, um bicho por trás de mim Socorro Oi 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 Cê gostou, né? Aí, na, tá, me ajuda aqui Uh Tô tentando Tô tentando Jesus, eu tô morrendo Ai meu Deus, tô ficando sem munição Ai meu Deus, ai meu Deus, lascou Fudeu, 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 fudeu O Brute do outro lado, OP, não O Brute Ai, Brute Nossa Cai, bosta Também Vai ficar só o B, ó, vivo Não, mataram já o Brute e a Banshee Eu nunca tinha visto uma shotgun que carrega O Bir também caiu? É, o Gath Plasma É, é, o que eu tenho O Bir caiu também? Não Só que ele tá longe, ele não tá nem pensando em chegar aí Ele não tá nem pensando em ir ali Mandei o cara não só morre em nada É, ele daqui é da Lone Survivor Avisa ele pra ele, que vai dar 19 segundos A Banshee vai pegar ele Não vai Vai pra Elzir Caraca Caraca! É, o P de nível Olha, olha, eu ganhei uma medalha Nossa, tô com 30 mil de dinheiro Por que eu ganhei só isso? Que chato Pelo menos eu ganhei um negócio de headshot Ah, o AP também Cusão Fala a boca, porrado Um minuto só Então tá, a gente se vê na próxima, galera Falou Fala Fala Fala